Impressionante. Agora, o que acontece com um advogado que não passa no exame da ordem dos advogados do Brasil? Ele não pode trabalhar? Ele ficou cinco anos estudando de otário? Eu não sei, se você sabe, manda um e-mail pra cá no marcelo.adnei.com.br E você, advogado, mande a mensagem para a gente. Olha, rapaz, ficou bonito. Mas não batemos recorde, que maldito, rapaz. Sacanagem. É mentira sua isso aí, esse e-mail aí. É mentira sua. Você tá me enganando aí, você tá me enganando. Irmão, tu sabe que a audiência no Massachusetts é enorme. Qualquer e-mail aqui de Massachusetts é uma coisa normal nesse programa. Olha aqui pra minha cara. Fala. Tá me enganando ou não tá? Tô. Você quer fazer de novo? Pode fazer de novo aqui, um pro outro, né? Não sei não, você leia. Sabe uma canção que eu gosto? Vamos fazer de novo. Faz de novo. Faz de novo. É porque me perdi todo aqui. Faz aí de novo, então. Pra tocar sangue e cantar é difícil. Vai lá. E um, dois, três, três, três. E abre faz de novo. Mostra o teu talento para o povo. Vaqueado. E vaqueado. Na minha cueca eu uso. Ah não, cara. Tá legal. Tá legal. Tá rolando. Porque, pô, pra tocar essa batida aqui e cantar é difícil. É difícil, né? É difícil, é. Mas tudo bem. O povo espera. Vamos de novo, então. Terceira vez. Um, dois, dois. Vaqueado e vaqueado. E três, dois, um. Samba, canção é um shortinho pra proteção. Então vamos nessa. Manda aí. Você que não achou sentido nenhum na letra, preste atenção agora com a nossa interpretação. De repente você consegue achar um sentido. E se achar um sentido na letra, manda pra gente no marcelo.adnei.com.br. Um beijo, 15 minutos, vai ficando por aqui. Não, não, não posso mais viver do seu ladinho. Por isso colo meu ouvido no ladinho. Ih, caramba. Aí não deu certo, né? Tô pagando o mico na frente da galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti